A gente acabou de ver uma cena, que é a cena que seria a última ceia, que aqui no filme eles não têm nada dúvida, eles se contam como sendo um cênero de peça. Por que que eles acham isso? Por que que todo mundo acha isso? Porque Jesus é crucificado na festa de peça e toda a simbologia que a gente vê, a simbologia que é descrita, de novo, a gente não sabe do ponto de vista histórico, mas temos só os evangélicos que contam essa história, e três dos evangélicos, os sinóticos, que se repetem, eles contam essa história claramente dizendo que essa era a noite do cênero. Qual o problema disso ser a noite do cênero? Porque o cênero só é feito quando já é rápido, quando já é a festa. Então, se isso estivesse acontecendo na noite anterior, na noite anterior a todos os evangélicos de ser julgado e tudo mais, o que teria acontecido é que Jesus teria sido preso e julgado se os judeus, se todo o clênero, o judaico, tivesse alguma relação com essa condenação, seria muito estranho, porque eles jamais se reuniam num dia de festa. É impossível que isso acontecesse num dia de rádio. Então, é colocada em dúvida se isso realmente era a noite do cênero, se era mesmo a noite que é vivida dessa maneira, ou, como aparece no quarto evangélico, o evangelho de João, que diz que essa não era a noite do cênero, e essa era a noite anterior ao cênero, e que, portanto, o que a gente vê naquelas cenas de vinho e quebrar pão, e partir o pão, se tratava de um jantar judaico normal, onde normalmente você faz a bênção do pão. A bênção do vinho não estaria correta, porque seria um dia comum, e você não teria por que estar fazendo a bênção do vinho, mas uma suposição que ele não fosse simplesmente um jantar, o que teria no final dele um bircata amazônia, uma reza, como se costuma na tradição judaica. Essa é uma discordância que você vai encontrar o tempo todo na tradição cristã, de que noite é essa, e se isso era mesmo a noite do cênero, com tudo que representava. Alguns elementos são óbvios, porque a simbologia que Jesus faz do pão com o seu corpo, do vinho com o sangue, é típico da noite do cênero, porque o que é o cênero? O cênero é uma construção onde os alimentos, por exemplo, a erva amarga, a raiz amarga, que representa, quando a gente põe na boca, sente o amargor, era a representação do sofrimento dos escravos, do sofrimento vivido no passado, e que era redramatizado no momento do sofrimento daquele período início do século I. E assim é comum, você tem água com sal que lembra as lágrimas, você tem o harosset, que é uma escura que tem como objetivo ficar semelhante ao cimento, a argamassa, que era como os escravos tinham que trabalhar, o pão ásimo, que representa ter que sair rapidamente sem fermentar o pão. Então, assim, nós construímos na simbologia da comida símbolos. E é exatamente o que a gente viu, Jesus ressimbolizando na comida os significados pertinentes, obviamente, à tradição cristã. Esse ato é muito semelhante ao cênero. E é possível que esteja sendo representado nisso. Há alguns problemas, porque a gente tem, quando a gente olha a tradição judaica, na tradição judaica há uma pergunta, quando que a Gadá, que é o livro que nós seguimos durante o cênero, com todas as prescrições, cênero quer dizer a ordem, a ordem dessa cerimônia, desse jantar. Então, a pergunta é quando é inscrito a Gadá? Luiz Finkiel, que é um escolar importante, que já vai ser meu professor, viveu 106 anos. E ele foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira, dizendo que trechos da Gadá, na judaica, vinham desde o século III antes da Era Comum. E isso permaneceu como verdade por várias décadas, até que nos anos 70, estudiosos em Israel, totalmente desmentiram isso. e dizem que a Gadá é, na verdade, uma produção de logo depois da destruição do tempo. Da onde que a gente sabe isso? Porque há algumas menções. No cênero há uma menção de a gente comer, fazer um sanduíche, do tempo de Guilherme, quando o bem da humildade, a Yacayá, quando o tempo, do tempo que existia da humildade, o grande templo, em Jerusalém. Então, o fraseado, a construção, parece como uma coisa posterior à destruição do templo que aconteceu no ano 70.